Criado em 1988 em Pato Branco, Lar dos Idosos São Vicente de Palma começará um novo ciclo com repasse dos vicentinos de toda a sua estrutura para a paróquia São Pedro Apóstolo. Um novo encontro com o presidente do Lar dos Idosos, Osnir Saltieri, Rubens Camargo, representando a diretoria com Frei Alex, paroco da São Pedro, e com o padre Sérgio Algerifilho, estabeleceu um novo passo rumo às mudanças que acontecerão. Frei Alex destacou que não irá se alterar os objetivos do lar, que vai continuar na mesma linha promovida pelos vicentinos até hoje. É preciso dizer que o trabalho continua sendo realizado da mesma forma, mas nós queremos, dentro de uma progressiva mudança jurídica, aproximar ainda mais o Lar dos Idosos da paróquia da Mitra de Ocesana para dar continuidade aos nossos trabalhos. O presidente do Lar dos Idosos, Osnir Saltieri, destacou que será dada continuidade ao trabalho realizado sob supervisão dos vicentinos, a quem Pato Branco é grata pela história que ajudaram a construir, com o Lar hoje abrigando 40 pessoas da terceira idade. Estou muito contente e a comunidade patobranquense, eu acho que está mais ainda também, não porque os vicentinos eram um belo trabalho, como vocês falaram, mas nós estamos, assim, numa fase de uma transmissão histórica, como os franciscanos. Então, a gente se sente muito contente por dar continuidade ao Lar dos Idosos, juntamente com a paróquia São Pedro e os nossos freios. mais um bom, mas o Lar dos Idosos da paróquia são mais um bom. Então, a gente se sente muito bom, mas não se sente muito bom, mas não se sente muito bom.